Salve galera, antes de começar esse vídeo, quero mandar os abraços aqui, que seria lá no final, porém, se lá descarregou muito rápido. Então vamos lá, Demar NFC, Vladimir Benjamin 5280, Davidson Souza Brito 2294, Fábio CQ3Y1, torcedor do CSA lá de Alagoas, muito grande abraço pra você meu amigo, Rodrigo Barros 967, meu amigo Cartegiane, meu amigo Roberto Carlos, torcedor icônico lá da Ferro Nassa, torcedor das antigas do Nacional. Quero agradecer as torcidas organizadas, a Paixonassa, a Narraça, os Guerreiros da Vila que comentam muito aqui, tem canal no YouTube, sigam eles. Também a torcida Nassa Rock B, ó, eu falo rock and roll, é a minha área, entendeu? Tem vídeo nesse canal, ah, comecinho de show do Rock in Rio, show do Iron Maiden, tá registrado aí, quem tiver curiosidade de ver. Quero agradecer a todo mundo que foi falar comigo, pra pedir um abraço, mas manda aqui no comentário que a gente vai salvar o nome e mandar um abraço. Então, beleza, é isso e vamos pro vídeo. Salve, galerinha do futebol, domingo, hoje é dia de, hoje é dia de pegar a estrada novamente, pra filmar o jogo do Nacional, não só do Nacional, hoje é clássico amazonense, hoje é Nacional e Princesa Solimões, lá em Manacapuru, cidade que fica às margens do Rio Solimões, que é conhecida como a Princesinha dos Solimões e também é a Terra da Ciranda, daí vem o nome do time Princesa dos Solimões, que representa a cidade. Manacapuru fica a 93 quilômetros de Manaus, da capital, vou atravessar a ponte aqui, Felipe Dau, que é a ponte sobre o Rio Negro, e vai ser em torno de 50 minutos, uma hora de viagem até a chegada na cidade. Vem comigo, vamos acompanhar essa trajetória, vamos pegar a estrada e vamos ver o que acontece nesse clássico e partir o Princesinha dos Solimões. Oi galera, já aqui em Manacapuru, aqui na frente do estádio Gilbertão, acabei de chegar aqui, mais ou menos uma hora de estrada, o Nacional também acabou de chegar, tá ali naquele ônibus ali atrás, a torcida tá recepcionando o time. Salve rapaziada, já estamos aqui no estádio Gilbertão, ingresso na mão, acompanhar esse clássico do futebol amazonense, Nacional e Princesa Solimões, duelando aqui pelos seus objetivos, Nacional classificado, Princesa correndo atrás, tem tudo para ser um bom jogo. Estádio Olímpico Municipal Gilberto Mestrinho, conhecido como Gilbertão, estádio onde o Princesa manda seus jogos. Estádio foi inaugurado em 1986 e tem capacidade para 15 mil pessoas na sua lotação máxima, pode ver que ele tem um espaço bastante amplo, né? Então isso aí, já estamos dentro do estádio e vamos mostrar o jogo. Música 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 Mal começou o jogo, jogador ídolo nacional chegou atrasado, fez uma falta direta na perna do jogador, já tomou cartão amarelo, menos de um minuto de jogo, é um cartão amarelo que pode ser ruim para o decorrer da partida. Música 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 E agora vai para o intervalo, vamos voltar, vamos aguardar o segundo tempo Primeira boa oportunidade do Nacional no segundo tempo, saiu no contra-ataque, aí teve a chance e não fez o gol Se aproxima do final do jogo, são 17h40 aqui no Manacapuru, no estado da Amazônia E estava um pouco sem sol nas duas inicial partes da partida aí, na inicial parte Só que olha só a situação do sol aqui atrás, não sei como está ficando a qualidade da imagem Está muito quente para caramba, o sol está batendo de frente, se torna até bonito, se é um fim de tarde na região amazônica Porém, mas está bastante quente ainda, não sei como está ficando a qualidade do vídeo Daqui a pouco eu vou olhar, mas espero que dê para mostrar aí os lances, normalmente TEm Ponho TEm Ponho TEm Ponho O que é isso? Finalzinho de partida O Princesa avançou pela ponta direita Cruzou a bola na área A zaga não conseguiu afastar O jogador Jonas pegou de frente E botou a bola para dentro Empata o jogo aqui Manoacapuru Um para o Princesa Solimonde Um para o Nacional Reta final O Princesa precisa muito resultado O Nacional vai administrar Eu creio que esse empate aí Com os minutos finais do jogo O jogo no final está lá e cá, rapaziada O Princesa está lá e cá O Princesa quer vencer o jogo O Nacional também quer perder O final do jogo é desgraçado Bateu, bateu, bateu Bateu, bateu Aperta a marcação aí, velho, porra Aperta a marcação aí, velho, porra Salve galerinha, final de mais um jogo do Campeonato Brasileiro da Série B O Princesa Solimonde da Série B O Princesa Solimonde, nacional aqui no Manoacapuru, estado do Amazonas Um a um É resultado que o Nacional não foi muito bom, até manter a liderança, né Corre o risco de perder a liderança aí O Princesa também não foi bom porque almeja a classificação e não conseguiu os três pontos Quero agradecer você que está até agora assistindo o vídeo aí Quero te pedir também humildemente para fortalecer esse trabalho Deixar seu like, seu comentário Compartilhe, inscreva-se no canal aí Para a gente continuar produzindo conteúdo de futebol aqui na região norte Aqui na selva amazônica E mostrar que aqui também tem futebol em lugares peculiares como esse aqui Como esse aqui de tarde Aqui no meio da floresta amazônica As marchas do Rio Sulimonde É uma tarde muito agradável de domingo de futebol Para você estar com sua família Com os amigos, né Aquela alegria que só o futebol proporciona E essa é a missão de estar mostrando esse tipo de evento, esse trabalho da gente Então compartilhe, inscreva-se no canal E dá essa força, dá essa moral aí Para esse amigo que ama o futebol tanto quanto você Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Grande abraço e foi No próximo vídeo Rish